E como vale de tudo para não ser votado na última semana, Pétala agora está querendo se aproximar mais ali do André. Como ela estava tentando se aproximar da Ruivinha e a Ruivinha foi embora ontem, a nova tática dela é querer se aproximar de alguém do Grupo B para garantir um voto a menos, ou pelo menos na hora de contar votos ali que o Grupo B fizer a estratégia, essa pessoa se contrariar a votar nela. Então, vamos ver qual vai ser a estratégia da Pétala aqui, se liga nela. Está ajudando agora o André a fazer a galinhazinha, olha lá. Sem contar, gente, que ela fez brigadeirozinho para ele. Licencinha. Na última semana vale tudo, né? Licencinha. Licencinha. A cara do Pelé. Britney! Com licença. Com licença. Agora vale tudo, né? Vai precisar do máximo que puder para não se dar mal. Ela fez brigadeiro para o Pelé e também ajudou o Pelé na galinha, né? Se fosse eu, eu estaria me perguntando o que ela quer com isso, cara. Será se ela quer ali formar uma amizade ali, né? Tentar forçar uma amizadezinha até semana que vem para não ser votada? Porque fazer amizades também é jogar. Não é só chegar lá na hora da roça, né? E votar. Não. Fazer amizade, se defender também é jogar. O jogo da Pétala, se for esse, ela vai conseguir se manter até a final. Quem sabe, né? Ainda tem aquelas roças, né? Aquelas semi-roças antes da principal, que é a final, a semifinal. Tem aquelas roças que saem duas pessoas. Então, estamos na reta final aí de a fazenda. Acredito que a fazenda vai acabar aí antes até de dezembro, gente. Senão, no comecinho de dezembro a fazenda já está acabando. Tamo junto, gente. Voltamos. Até mais. Voltamos mais tarde com mais gente. É nóis.